Poderudas 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 Tchau, tchau. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Porque eu não vou ouvir a cintura, mas estou me ló, o que isto tem que dar. Não me lê a cintura, porque eu não me lê, não me lê. Porque eu não me lê. Mas eu lê a cintura, porque eu não me lê, não me lê, não me lê. Música Música